Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal. Eu sou a Ivone, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho para receber as nossas notificações de vídeo. No vídeo de hoje, como eu prometi para vocês, eu vou fazer a colheita aqui. Tem tão pouco tempo que a gente está aqui nesse nosso novo espaço, mas já tem colheita e vou fazer isso tudo aqui e mostrar para vocês. Mas antes do vídeo, eu vou convidar vocês para nos seguir no nosso Instagram, que é arroba Vida Verde Sustentável e no Instagram do Daniel, que é Daniel Barone Pro. Espero vocês lá. Então, bora para fazer a nossa colheita. Olha só pessoal, isso aqui são os nossos alfaces, o alface crespo e nós vamos começar a nossa colheita por aqui. Peguei a nossa tesoura, né? Então vamos lá. Olha só. Coisa mais linda, gente. Super saudável. Então, primeira colheita aqui, nosso alface crespo. E aqui logo do lado, tem também o nosso alface roxo. Eu vou fazer a colheita dele também. Já está no ponto, gente. Olha só que lindo, gente. Ele vai também para a nossa bacia aqui de colheita. Deixa eu dar uma apertadinha aqui para caber todos eles aqui. O roxo e o crespo. Gente, olha só aqui a rúcula como está bonita, gente. E eu estou assim esperando ela dar flor, porque eu quero coletar a semente. A maioria delas já tem uns pendõezinhos de semente, de florzinha, que vai dar semente. Então, a rúcula, a gente tem que arrancar o pé inteiro, tá? Na hora da colheita. Então, eu vou fazer isso aqui agora. Vou retirar esse daqui, ó. Que ainda não tem flor. Essa torceira aqui. É só você pegar e puxar a torceira inteira. Já vou cortar as raízes aqui, ó. Deixar aqui no solo mesmo. Prontinho, gente. Ó. Vou tirar mais um, pessoal, ó. Mais uma rúcula. Essa daqui está bem bonita também. Olha as folhas. Eu vou arrancar ele também. Só tirar aqui a... A terra. Vou juntar aqui, ó. É a nossa rúcula. Olha a quantidade, gente. Então, as folhinhas amarelas eu vou deixar aqui no solo mesmo. Aí já aduba, né? Linda, né, gente? Então, vai para a nossa cesta também. Gente, olha só. O nosso capim-cidreira já está começando a formar a torceira. E já dá para a gente tirar aqui o suficiente para fazer um belo chá. Então, vamos lá, gente. Vou cortar aqui embaixo, ó. Aí ele já brota de novo. Olha como eu cortei, ó. Está vendo? E lá embaixo ele já vai rebrotar. Então, eu vou tirar mais alguns aqui. Olha, gente, o que eu tirei, ó. É suficiente para fazer um chá aqui. Maravilhoso. Hoje à noite vai ter chá. Vai para a nossa cesta também. Vamos ver o que tem mais para a gente colher aqui. A gente tem mais coisas para fazer a colheita. Só que não vai caber na nossa bacia, né? Então, eu vou deixar aqui na nossa bancada, tudo aqui em cima. Depois eu junto tudo e mostro para vocês a colheita total. Vamos deixar o chá, a rúcula. Vamos lá continuar a nossa colheita. Pessoal, olha só. Aqui tem umas beterrabas aqui que já dá para a gente fazer a colheita. Ó, essa daqui, olha que linda. Eu vou tirar ela. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Olha como ela está. Olha só, gente. Ela está um pouco pequena, mas eu vou colher assim mesmo, porque a gente tem bastante beterraba. Se a gente não colher para consumir, vai acabar perdendo. Eu vou colher ela com as folhas, ó. Olha só as folhas. Porque a gente também vai aproveitar e fazer um belo refogado com essas folhas, tá? Então, olha só que linda, gente. Essa daqui também, ó. Vamos retirar ela aqui, ó. E elas duas vão para a nossa cesta. E também, pessoal, vai desocupando aqui o canteiro, ó. Para a gente logo, logo fazer novos cultivos aqui para vocês. Aqui tem mais uma beterraba aqui, ó. Já dá para a gente fazer a colheita dela. Então, eu vou tirar com cuidado, porque tem duas juntas. Cobrir com terra que ficou. E a gente vai levar para a nossa cesta, essa daqui, ó. Olha só, gente. Olha essas folhas. Está ótimo. Três beterrabas já é o suficiente para a gente. Então, bora continuar. Agora aqui eu tenho a nossa salsinha. Como eu sempre explico para vocês, que vocês vêm aqui no pé de salsinha. Cortar, vai rebrotar, tá? Só que eu estou pensando agora em arrancar o pé inteiro. Aqui, ó. Tem um pé de salsinha aqui, que eu quero tirar ele, porque eles estão muito juntos aqui com o pé de almeirão catalonha, ó. Então, eu vou tirar a salsinha, a torceira inteira. Você vê que está bonito. Pensa que é muito os pés, mas é, ó. Dois pezinhos só, ó. Está vendo? Olha só a quantidade de folha. Vai para a nossa cesta também. Tirar um pouco dessas raízes. Pronto. Gente, olha só. Esse canteiro aqui, ó. A gente tem a cebolinha e o coentro. Está vendo, ó? O coentro está quase já dando semente ao coentro. Olha que linda que está essa cebolinha. Não sei se vocês conseguem ver como eu estou vendo aqui. Mas eu estou com dó de colher elas, gente. Sinceramente. Só que aí eu vou tirar, vou levar para casa, utilizar. E vou voltar com o brotinho, como eu ensinei vocês a fazer esse plantio aqui. Vou replantar de novo, tá? Vou escolher essa torceira aqui, que ela está bem bonita. Bora lá. Puxar com tudo, ó. Depois eu volto, replanto aí. E dá para fazer várias mudas aqui, gente, ó. Quem ainda não viu o vídeo de como replantar a cebolinha da feira, nós vamos deixar na descrição do vídeo para você acompanhar, tá? Dá para você aproveitar e replantar de novo. Vai para a nossa cesta, essa daqui também. Ó. Pessoal, agora aqui a gente tem o coentro. Quem aí como eu é fã de coentro, comenta aí nos comentários para eu saber, gente. Está no ponto de colher esses mais novinhos aqui, para a gente aproveitar as folhas. Então eu vou colher uma poçãozinha aqui. Já mostro para vocês. Olha só, pessoal, o coentro. Dá até para a gente fazer um tempero. E se eu fizer o tempero, eu mostro para vocês, tá? Vamos colocar na nossa cesta, gente, ó. Já tem beterraba, salsinha, cebolinha e agora o coentro. Gente, olha só isso aqui. Olha o tamanho desse pé de quiabo. E já está produzindo, ó. Eu acho que ele não tem nem 30 centímetros. E olha o tamanho do quiabo que já tem aqui, ó. Cheio de filhotinho. Esse maiozinho aqui a gente vai colher, tá? Porque senão o pé não se desenvolve e acaba também ficando duro, né? Olha esse espézinho aqui. É menor ainda, ó. Tem mais um quiabinho que a gente vai colher. E nesse aqui também, pessoal, ó. Vamos fazer a colheita, porque senão o pé não se desenvolve, né? E os quiabos também vão ficar duros. Então vamos aproveitar. Para fazer um refogado de abobrinha, ó. Fica maravilhoso. Vamos para a cesta. Pessoal, olha só o que a gente já tem, ó. Tomate. Então bora lá fazer a colheita desse tomate aqui. Olha só que lindo, gente. Vamos colocar na cesta. Nesse pé aqui a gente tem mais um. Bora colher. Gente, aqui tem alguns aqui, ó. Eu vou retirar esse grande aqui, ó. Ó. Esse também, ó. Olha só, pessoal. Agora eu vou colocar tudo aqui na mesa, na nossa bancada, para mostrar para vocês a quantidade aqui da nossa colheita. Então aqui já tem os nossos, as folhosas, né? E a rúcula, o nosso chá, e o alface, colocar na frente. Tirar os tomates aqui, ó. Olha que lindeza de tomate. Olha só a beterraba. Aqui é a salsinha, ó. Colheu um pezinho só. Hum, gente, esse cheiro de tempero verde aqui está maravilhoso. Aqui a nossa salsinha. Olha a tantada. Olha a quantidade de coentro, gente. É o que eu mais gosto da horta, é o coentro. E a nossa cebolinha. Maravilhosa, ó. E ainda tem aqui, ó, os cabinhos que eu colhi lá. Pronto, gente, é isso. Olha só que lindeza, né? Espero muito que essa colheita incentive vocês. Lembrando que isso aqui é só o começo aqui dos nossos cultivos. Vai ter muito mais. É uma colheita bem simbólica. Mas eu sei que isso é muito importante para vocês ver o nosso resultado. Então a gente gravou para vocês. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like. Comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo. Espero mesmo que o vídeo tenha inspirado vocês. Grande abraço, gente. E até o próximo vídeo. E aí